Salve, salve galera! Olha eu refletindo com vocês aqui, eu queria fazer uma reflexão com vocês sobre um comentário no privado que me mandaram, sobre o vídeo que eu coloquei sobre aprendendo a riscar ponto que na verdade eu falo no vídeo que nós não aprendemos a riscar ponto, quem risca o ponto é o guia é o guia que tem que riscar o ponto, é o guia que traz todas as informações e a pessoa me mandou no privado o seguinte questionamento, eu falei que eu ia refletir eu ia fazer um eu refletindo sobre esse comentário dela pra que todo mundo pudesse avaliar e tirar as suas próprias conclusões a pergunta foi, o comentário foi, tá eu entendi o vídeo do senhor a pembela é sagrada e por ser sagrada não deve ser tocada, não deve ser manuseada a não ser com ordem dos orixás, perfeito, mas e se eu aprendi com alguém esse alguém, esse alguém me ensinou e eu não tendo esse conhecimento do sagrado eu faço uso da pembela, eu sou penalizado? não, a resposta é, não, você não é penalizado penalizado é quem ensinou, é quem ensinou errado e se mesmo essa pessoa que ensinou também não sabia, ela também não é penalizada agora, alguém ensinou eu sempre falo que eu sou adepto da santa ignorância o que? por que? enquanto eu sou ignorante, não na questão de ignorância cognitiva, não é isso da ignorância do conhecer enquanto eu sou ignorante naquela questão, naquele quesito os orixás não me castigam, nenhum guia me castiga mas a partir do momento que eu sei, cresce a responsabilidade a responsabilidade aumenta, quanto mais eu sei, mais responsável eu tenho que ser eu não posso ficar passando receitinhas básicas, receitas básicas de banhos porque eu sei que cada pessoa tem uma aura, tem os orixás, tem as suas entidades e tem as suas necessidades para com ervas e para com banhos então eu não posso ficar passando uma receita aleatória para todo mundo ainda que tenha clássica, que eu falo, que é a clássica que é guiné guiné, arrudo e alecrim, guiné, arrudo e alfazema essa é clássica, não faz mal a ninguém porque é uma coisa clássica, já codificada mas eu não posso ficar mandando qualquer pessoa tomar banho de pinhão roxo, por exemplo porque pinhão roxo é uma erva para mim decantadora então, quando a pessoa não sabe, é uma coisa agora a partir do momento que ela sabe, ela assume responsabilidade e se ela assume responsabilidade, ela tem que ter na sua mente que ela é corresponsável com a ação de todas as pessoas que ela passou não existe isso gente, ah eu passei, mas foi ele que fez, não fui eu não, isso não existe, isso não existe ah, eu ensinei uma pessoa a fazer um sortilégio amarrar um boneco, fazer uma amarração mas não fui eu que fiz, foi a pessoa que fez não, você ensinou você é corresponsável você sabe que isso é errado e se é errado, por que você ensinou? então, na minha opinião na minha opinião existem pessoas que fazem sem conhecimento de causa e essas não são penalizadas agora, existem pessoas que com conhecimento de causa sim, profanam a Umbanda profanam o sagrado com o único intuito angariar inscritos no canal angariar pessoas para seus cursos miraculosos aonde vai receber não sei quantas entidades não sei quantos ciganos lá não sei e também para atrair pessoas não, você é livre você pode tudo e na Umbanda não é assim a Umbanda tem regras e a Umbanda tem sim disciplina e tem regras não é do tudo pode olha, vamos olhar as religiões mais antigas que já estão codificadas que já estão codificadas e solidificadas porque a Umbanda ainda está crescendo a Umbanda tem apenas cento e poucos anos de vida ela está crescendo as religiões que já são codificadas e solidificadas elas têm regras não é todo mundo que chega lá na missa que pode pegar na hóstia existem as pessoas certas para pegar na igreja evangélica eu não conheço direito mas eu não acredito que é todo mundo que possa ungir as pessoas deve ter os seus ministros deve ter as pessoas corresponsáveis e essa Umbanda do tudo pode realmente é complicado é complicado porque para mim o único intuito é angariar inscritos para seus canais para seus cursos para fazer dinheiro e cria uma utopia uma utopia de que você não precisa de nada a não ser o que eles passam porque você é livre a Umbanda ela é libertadora ela liberta a gente de dogmas liberta a gente de preconceitos liberta a gente de tudo mas tem uma coisa que a Umbanda tem uma frase antiga que vale a pena refletir a Umbanda é séria para pessoas sérias e se ela é séria para pessoas sérias cabe a você meu irmão a você a partir do momento que você aprende algo e você internaliza aquilo fala pô peraí até hoje eu fazia errado mas eu não tinha consciência que era errado me perdoa a partir de agora vou fazer o certo os orixás não vão te penalizar ninguém vai te penalizar os guias não penalizam os orixás não penalizam quem penaliza somos nós mesmos nós que vamos estar plantando frutos para nós para nós colhermos a semeadura é livre mas a colheita é obrigatória essa frase é antiga se eu ensino algo errado para vocês é claro que sou eu que vou ter que arcar com isso sou eu que vou ter que arcar não é vocês agora a partir do momento que eu falo algo e esse algo é verdade e está certo como por exemplo não é todo mundo que pode pegar na pema e sair riscando o ponto isso para mim é sagrado é antigo isso e não me venham com essa que não isso é do passado isso é tradição isso é quadrado não me venham com essa não porque a pema é sagrada e se a pema é sagrada não é todo mundo que pode riscar o ponto essa é a minha reflexão do comentário do irmão que ele me comentou olha eu não sabia eu já fiz muito isso agora com o seu vídeo eu não vou fazer mais mas quero saber vou ser penalizado não vai irmão não vai ser penalizado a responsabilidade é de quem ensinou e volto a dizer se essa pessoa que te ensinou também não sabia quem ensinou ela vai ser cobrado porque alguém sabia que a pema é sagrada tá bom abraço galera vamos deixar o like vamos compartilhar o vídeo vamos chegar aos 40 mil inscritos você ainda que não é membro do nosso canal seja membro do nosso canal e tenha acesso a conteúdo inédito no nosso canal tá bom abraço galera galera